Depois da rajada de AK, ela lançou o rajadão Ela quer quem tá envolvido mesmo, e também quer o Kelvin que tá na situação Sou cidadão, sou cidadão, sou cidadão porque o Kelvin que é irmão Sou cidadão, sou cidadão, sou cidadão porque o Kelvin que é irmão Depois da rajada de AK, ela lançou o rajadão Depois da rajada de AK, ela lançou o rajadão Drossita Drossita Drossita, Drossita Drossita, Drossita, Drossita No Drossita 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 Drossita, Drossita Drossita, Drossita, Drossita No Drossita, Drossita Drossita, Drossita No Get raonaela, elaтак iria pour la ti Quindos les débats At戦機ra de ostros Depois da rajada de AK, ela lançou o rajadão Ela quer quem tá envolvido mesmo E também quer o Kelvin que tá na situação Sou citadão, sou citadão, sou citadão Porque o Kelvin que é irmão Sou citadão, sou citadão Depois da rajada de AK, ela lançou o rajadão Depois da rajada de AK, ela lançou o rajadão Get out of there, it's gonna blow Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado